Uma última sessão como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux fez um discurso firme e afirmou que a corte durante a sua gestão foi impermeável às provocações. Fux também declarou, não bastasse a pandemia, é preciso registrar, embora seja um momento festivo, nos dois últimos anos a corte e seus membros sofreram severos ataques em tons e atitudes extremamente enérgicos. A substituta de Fux no comando do Supremo é a ministra Rosa Weber. A posse da nova presidente da corte está marcada para a próxima segunda-feira, dia 13, e o vice será o ministro Luiz Roberto Barroso. O mandato de Rosa Weber será mais curto justamente porque a ministra se aposenta em outubro do ano que vem. Serrão, um resumo bem breve objetivo justamente desse mandato de Fux à frente do Supremo. Ele viveu um momento turbulento em que o Supremo jogou na ofensiva, fez política e foi atacado por isso. E agora está queimado, nunca esteve tão desgastado perante o público como agora. Eu repito, isso é péssimo. Então eu espero que segunda-feira Rosa Weber tome posse e que ela restabeleça a pacificação. Que ela ajude a promover o reequilíbrio institucional. É hora de o Brasil viver o momento presente, o agora, olhando para frente, o futuro. E não ficar remoendo um passado que já encheu o saco. Vamos avançar. O Brasil tem que evoluir, melhorar, parar com essa guerra institucional antes que a gente acabe numa guerra civil. Fala, Constantino. É isso, né? Como um dos únicos juízes ali, né? Ele pecou por omissão. Esses discursinhos de ataque. Quem está atacando a Constituição são coleguinhas dele. Ali de dentro. Então acho que caberia a ele ser um pouco mais honesto e transparente para falar o que realmente está ameaçando nossas instituições no país em vez de endossar uma narrativa mainstream de cartinha, de petista, de simulado, né, cá entre nós. O Piper, você não sentiu um tom de alívio nesse discurso dele? Ó, o Lufux, assim como o Toffoli, era tido como um político de boa articulação que conversaria com todos os setores. Veja, aquele cara que naqueles diálogos lá da Fida Vaza já tinha um lá que dizia em Fux e Trust. Foi também o ministro que impediu, por exemplo, o Lula preso de conceder uma entrevista e tal. Então, ele se articulava com muitos setores. Então, o PT temia um pouco aí esse período Fux. E não aconteceu rigorosamente nada de diferente, nem para bem, nem para mal. Cris. Tem que querer o Piper não cometer uma confusão aqui, mas é verdadeiro. Ele disse que Fux, assim como o Toffoli, era tido como um político e realmente político. Dois políticos e que agiram pessimamente. Porque eles não são políticos, eles são integrantes de uma corte suprema que deveria preservar pela Constituição. Então, eu vou fazer o que a Rosa Weber fez com o presidente Bolsonaro quando ele assumiu, entregou um exemplar da Constituição, como que insinuando, ó, você não conhece a Constituição, leia. E vou ler para ela, para ela lembrar do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes. Vou direto para o inciso 10. Vai ter que lidar com o processo contra um dos seus colegas aí, porque ele violou. Você pediu, Constantino? Não, não, eu ia dizer que aquela entrega do exemplar da Constituição, o problema todo foi ali. Que entregaram o único que tinha, e não tem mais nenhuma baliza lá, nenhuma régua. Não ficou nada.